O que que te motivou ir pra Fazenda? Olha, é o desafio, eu acho. Sou uma pessoa que gosta de desafios, sabe? Eu gosto de passar nas fases assim e ver que eu consegui. Então, na hora que eu vi que era uma oportunidade também de trabalho, de ganhar um milhão e meio, da galera me conhecer, saber quem eu sou. Então, foi um mix de coisas. Uma coisa que é muito louco também, porque isso, enfim, em alguns momentos tinha essa notícia, e até que tanto que na sua saída uma galera ficou, sério, você não se escorou no fato de seu irmão ser mega conhecido e ficar usando isso lá dentro, né? Você tinha medo de associarem muito? Tipo, não sei também se tinha... A gente chegou até a falar rapidamente disso, acho que na live. Você tinha algum combinado? Porque assim, ele se posicionou pouco, mas ele te defendeu quando precisava. Mas tinha um medo ali, tanto seu quanto dele, de quanto vão associar, será que eu falo disso, será que eu não toco no assunto, e se alguém falar lá dentro? Então, na verdade, assim, eu e o Dani, a gente começou a correr atrás dos nossos sonhos mais ou menos na mesma época. Eu sempre quis trabalhar com música, ele também. Ele já foi direto na música. Eu achava que era muito difícil, então eu comecei pela internet, e tanto é que eu comecei minha carreira de música agora, esse ano. E eu tinha um medo, sim, não de ser a irmã dele, porque eu tenho muito orgulho disso, e falo quantas vezes foi necessário, mas parecia que eu não tinha personalidade, que eu não era nada, sabe? Qual que é a sua profissão? Sou irmã do Daniel. Não é isso. Eu bato no peito e sou a primeira pessoa a defender ele em tudo que acontecer na vida dele, botar a camiseta e levantar a bandeira do Daniel. Mas eu também sou eu. Eu tenho a minha carreira, eu tenho a minha história, tenho a minha música, tenho a minha trajetória, sabe? E eu sabia que ele não iria conseguir acompanhar, assim, diretamente, porque eu sei como é que a agenda dele é maluca, completamente assim, maluca, tá viajando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Então, eu sabia que ele ia acompanhar pontualmente, coisas que realmente fossem importantes, o que precisasse se posicionar ali, se posicionaria, mas não seria a pessoa que estaria todos os dias nos stories, até porque é inviável, sabe? Sim. Mas ele me apoiou antes de vir pra cá, conversamos, ele mandou eu vir e falou, não, vai, se joga, abraça a oportunidade. E eu acho que isso é família, sabe? Isso que é amor. Então, depois também, não soltando a minha mão, depois a galera me atacando, ele, mano, tá de boa, vai melhorar. Só mostrar o seu lado legal, feliz e tal. Deixa coisa do jogo no jogo e bola pra frente. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu, se fosse ele, eu acho que eu faria igual. Você já encontrou ele depois da sua saída? Eu vi ele só pelo WhatsApp. Não conseguiu ver ainda? Eu ia lá ontem e não deu pra ir. Agenda maluca. Maluca, meu Deus.